O Instituto de Comunicação Social da África Austral, MIS Angola, trouxe em debate na tarde desta sexta-feira a liberdade de imprensa em Angola, situação atual e perspectiva futura. A mesa esteve composta pelo Fray Zé Paulo, psicóloga Maria de Encarnação Pimenta, deputado António Paulo e doutor Miguel de Carvalho, a Dijimbe. Nós temos também que refletir se o poder da mídia se exerce sobre a educação do cidadão, educação para a cidadania e para aquilo que é o projeto na ação que nós pretendemos. Partido é dividir, é meter uma coisa ou outra para ir. Mas o projeto que eu defendo e quando eu falo aqui em público é ser angolano está acima de qualquer partido político. A psicóloga aconselha o MPLA a apontar as pessoas que fazem o mal. Eu penso que o que nos falta aqui é termos a coragem, como Oxo diz, de ser genuíno, de apontar-se de facto quem praticou a ação. O MPLA tem de saber isso. Quem é que fez isso? É o fulano. O Estado angolano tem de apresentar as pessoas que fazem mal, porque o Estado percebe, o Estado percebe, mas as pessoas a quem lhes dá o direito. Eu lembro-me uma vez uma ministra disse-me assim, eu gostaria tanto de dizer o que tu dizes, mas eu não posso dizer porque eu não quero estragar o meu salário, o meu pão. Eu, uma ministra, uma senhora ministra, disse isso. Esta pessoa não pode ser representante do povo, porque ela não está a defender o povo. Nem toda a gente tem coragem de dizer coisas. E temos de, digamos assim, respeitar as pessoas que não conseguem dizer, porque de facto nós vivemos desde o 27 de maio de 1977 até ontem, um clima de medo. O meu livro, Serpente Adotada, a imprensa negou. Estou a falar, a TPA, a Rádio Nacional, negaram de apresentar. Este livro, o adultério, está por cima da mesa do diretor, do presidente do Conselho de Administração da Rádio. Quem está lá era a secretária. Foram incapazes de falar. No entanto, há coisinhas tão minúsculas que se fala aí. Fala-se muito. Portanto, vemos que ainda há esta ditadura. A liberdade de imprensa é um direito fundamental. Esta afirmação é do deputado do MPLA, António Paulo. Se nós não percebemos a importância do direito de manifestação, nós não vamos perceber a importância da liberdade de imprensa. Se nós não percebemos a importância da liberdade de circulação, a importância do respeito da vida, a importância do respeito da pessoa humana, nós não vamos perceber a liberdade de imprensa. Para o Adjimbe, o tecido da comunicação social é pobre e afeta a democracia. O tecido da comunicação social é muito pobre. E isso afeta as democracias. Porque cada um tem a sua opinião. Se eu quero escrever um texto, o jornal não publica porque não está de acordo com o meu texto. Eu devia ter a possibilidade de ir em um outro jornal, que aceita passar a minha matéria. Se eu quero falar para a Rádio Nacional, a Rádio Nacional não aceita a minha declaração, porque diz que o senhor Adjimbe, a sua mensagem não agrada. Eu devia ter a possibilidade de ir para uma outra rádio com também de onde as escutas. E não tens nenhuma rádio de onde as escutas. Reagindo aos discursos apresentados, o jornalista Jareel Campo disse... Ao tratamento que se dá à notícia dentro dos órgãos, eu tenho um particular interesse em falar sobre a mídia pública, pelas razões aqui já enunciadas pelo meu Cota Adjim, é de facto a mídia que chega em todo o país e, portanto, tem um papel crucial na percepção que o angolano fora de Luanda tem sobre o país. Portanto, eu gostava-me de manter essencialmente na mídia pública. Sou um acérrimo defensor da proliferação dos órgãos privados, mas eu acho que, de facto, a mídia pública tem um papel muito importante e nós precisamos, enquanto país, de olhar para este papel. Eu acho que a lógica dos, portanto, os incomodados que se retirem não pode ser aplicável na mídia pública, porque é uma mídia que efetivamente sobrevive do dinheiro dos contribuintes, portanto, é uma mídia que é nossa. Participaram do certame o secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, Teixeira Cândido, entre outras figuras.